Em 17 de março de 2014, inicia no país a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Delatores, políticos, funcionários públicos e empresários, um a um são tragados pelos desdobramentos, investigações e prisões dos responsáveis pelo roubo do dinheiro público, mais de 200 bilhões de reais. Dentre os vários personagens dessa história e que tem combatido a corrupção arduamente, está o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol. Com apenas 35 anos, Deltan Dallagnol é procurador desde 2002 e especialista em crimes financeiros. Palestra eleciona sobre o assunto desde 2006. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, fez mestrado na Escola de Direito de Harvard, nos Estados Unidos, onde defendeu a sua tese aprovada com honras. Ao ingressar no Ministério Público Federal com 22 anos, se tornou o segundo procurador mais jovem a ser admitido no órgão. No mesmo ano, foi aprovada em segundo lugar em concurso para juiz substituto no Paraná e em primeiro lugar em concurso para promotor de justiça. Conversando com seus amigos de skate, disse Acho que não tenho maturidade ainda para o cargo de juiz. Eu vou para o Ministério Público. Mal sabia que a sua experiência adquirida em pouco tempo o levaria para um dos maiores desafios de sua carreira e daqueles a quem lideraria, a Operação Lava Jato. Os olhos da nação estão sobre homens como ele. Os olhos do mundo estão sobre o Brasil. Sabemos que os olhos de todos estão voltados para Deus. Com vocês, Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol Hoje, obrigado. Obrigado a todos por essa calorosa recepção. Como o Vítio disse, eu não era maturo o suficiente para ser juiz, mas eu acho que eu ainda não sou maturo o suficiente. Onde eu estava com a cabeça quando eu aceitei entrar nesse caso. E mais, onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi aceitar estar aqui com vocês falando sobre liderança. Isso me trouxe uma certa perplexidade, esse convite, porque eu tenho certeza de que muitos de vocês têm uma experiência com liderança muito mais longa do que a minha. A minha é muito mais curta e vários de vocês lideram há décadas, centenas ou milhares de pessoas. E eu fiquei pensando como que eu poderia contribuir nesse momento com a vida de vocês. Até que eu tive uma ideia. Eureka! Já sei. Eu vou lá, vou contar algumas historinhas, algumas quietinhas e vou torcer para que eles não durmam. Essa é basicamente a minha missão aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês três partes da minha história e três princípios que me acompanham. Eu vou contar sobre como eu cheguei a Lava Jato, aonde a Lava Jato pode nos levar e se ela levar. Como você, líder, pode contribuir para que nós cheguemos lá. Ao longo dessa nossa conversa, conversando sobre esses princípios, sobre essa minha trajetória, meu objetivo é dizer para vocês que o nosso país tem sim saída. E não é pelo aeroporto. Mas para que a gente chegue lá, para que a gente saia desse buraco em que nós estamos, nós precisamos que cada um decida se engajar, de modo persistente. Eu vou combinar com a mesa de som, eu vou fazer um sinal para passar sempre. Você poderia passar para mim, por favor, para o próximo? Pois bem, o programa Manhattan Connection me descreveu desse modo. Seguidor de Jesus, marido e pai apaixonado, procurador da República por vocação e mestre em direito por Harvard. Esse é o modo como eu me descrevi na página do Twitter em 2013. Nesse ano eu adicionei. Hoje, coordenando o Ministério Público Federal na Lava Jato em Curitiba. Eu sou apenas uma pessoa de uma grande equipe de procuradores e servidores. São aproximadamente 50 profissionais de excelência. Nenhum indicado politicamente. Todos concursados ou indicados por critérios técnicos, no caso de alguns assessores. Mas nenhum na sua história com qualquer vinculação político-partidária. Assim como os agentes e delegados da Polícia Federal, escrivão, os peritos que atuam nesse caso. Todos concursados, sem vinculação partidária. Quando eu fiz essa descrição sobre mim mesmo, eu busquei colocar no Twitter, eu lembro até hoje, o que me definia. Aquelas características. Aquelas características que mais me definem como ser humano, como pessoa, como cristão. E esse aqui sou eu. Eu gostaria de dar um boa noite novamente a todos vocês. Agradecer pelo convite. Agradecer ao pastor Pascoal Pieragini. Ao Albert e a toda essa equipe maravilhosa que está por trás desse evento. Você pode passar, por favor? Muitas pessoas sabem que eu atuo hoje coordenando a Operação Nova Jato em Curitiba. Mas talvez vocês, ou boa parte de vocês, não sabem que eu sou um dos líderes de um movimento contra a corrupção. Que já acolheu ou conseguiu apoio formal de aproximadamente 1 milhão e 500 mil pessoas. O objetivo desse movimento é mudar a legislação, mudar as leis para que nós possamos atuar sobre as condições que hoje favorecem a corrupção no Brasil. Vou mostrar algumas imagens. Poderia passar, por favor? Esse movimento acabou já sendo acolhido por uma série de instituições, esportistas, atores. Aqui nós temos alguns times de futebol abraçando. Pode passar, por favor? A Transparência Internacional é uma instituição com sede em Berlim, famosa mundialmente pelo combate à corrupção, mundialmente reconhecida. Fez uma carta de apoio a essas medidas contra a corrupção, a esse movimento contra a corrupção. A ONG Contas Abertas, do mesmo modo, altamente reconhecida, ela apoia esse movimento também contra a corrupção. Pode passar? Várias universidades apoiam. Pode passar? Pode passar? Igrejas, pode seguir? Jornalistas, aí nós temos Ricardo Amorim, Ricardo Baixá, fazendo manifestações públicas de apoio. Pode passar? Jornalistas como a Minnie Leitão, também pode passar? Artistas como a Maria Fernanda Cândido, pode seguir? Temos diversos cantores, o ex-jogador Jorginho, a própria Fernanda Brum, que hoje conta com aproximadamente 5 milhões de seguidores no Facebook. Pode seguir? Enfim, esse é um, em síntese, um movimento que hoje está abraçado por mais de 880 instituições. Presidentes, empresas, associações, atores e assim por diante. A primeira parte da história que eu gostaria de compartilhar com vocês, diz respeito a como começou a minha história no Ministério Público. A minha história de busca por justiça, de frustração e de perseverança. Era uma vez um garoto no fim da faculdade que não sabia o que faria da vida. Eu decidi entrar para o Ministério Público Federal quando eu li a lei que trata do Ministério Público. Essa lei trata das atividades todas do Ministério Público e descreve, mais ou menos, que o Ministério Público é uma instituição de amor ao próximo, de serviço à sociedade. Nós cuidamos dos direitos das pessoas em várias áreas. Educação, saúde, pessoas portadoras de necessidades especiais, crianças e adolescentes, consumidor. Pois bem, eu entrei no Ministério Público após estudar bastante, é um concurso muito difícil. E quando eu estava estudando, eu lembro que o meu foco especial, central, não era passar no concurso, mas era sim me tornar um instrumento bom para ser usado para alcançar justiça. Esse era o meu foco central. Aconteceu que eu acabei passando e, entrando no Ministério Público, pouco tempo depois, eu entrei em um dos maiores casos da nossa história, que foi o caso do Banestado. Nesse caso, nós propusemos dezenas e dezenas de ações criminais. Centenas de pessoas foram acusadas criminalmente e um levantamento recente da Gazeta do Povo, nosso jornal aqui de maior circulação no estado do Paraná, apontou que de todos esses casos, apenas um tinha acabado com sucesso. O resto está ainda perdido nos escaninhos do judiciário, rumo à prescrição, rumo à impunidade. Talvez coincidentemente, eu lembro de um caso que acabou com sucesso porque chegou ao tribunal e os restos perderam o caso para recorrer. Eu estou falando, gente, de ações que foram propostas lá por 2005. Estamos em 2016. Em seguida, eu tratei de um caso envolvendo gafanhotos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e vocês não têm ideia de quanta coisa errada que nós víamos lá. Havia contas, conta e bancária, que recebia dinheiro em que eram cotitulares mais de 10 pessoas. Laranjas colocadas lá para receber dinheiro, vários salários e mais de 10 pessoas entravam naquela conta porque era uma conta gerenciada por uma pessoa só que era beneficiária de todos aqueles recursos. Essa investigação acabou saindo da minha mão porque existia uma pessoa com prerrogativa de foro, foi enviada ao tribunal e, a partir daí, o caso entrou na vala comum do judiciário e também se perdeu. Eu passei a trabalhar num outro caso, em seguida, envolvendo corrupção de pessoas influentes economicamente no nosso Estado. Essas pessoas foram condenadas a mais de 40 anos de prisão. Esse caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e o que aconteceu foi que o Superior Tribunal de Justiça adotou um entendimento nesse caso diferente do entendimento na mesma questão que tinha adotado em um sem número de outros casos. Nesse meu caso, os réus influentes decidiu por anular com mais uma questão que nunca gera a anulação de um caso criminal. Nosso sistema é feito para não funcionar em relação aos réus influentes. Depois, uma série de frustrações e essas frustrações não aconteceram apenas nesse caso, gente, e não são apenas particulares a Deltan. Todos os colegas que eu tenho compartilham das mesmas frustrações profissionais. Para vocês terem ideia, um estudo recente publicado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a probabilidade de punição nos casos de corrupção é de 3%. 3%. Agora, se você está pensando que isso significa que 3% dos corruptos pegos vão para a cadeia, você está enganado, porque esses 3% vão, na maior parte das vezes, cumprir uma pena diferente de prisão, com uma prestação de serviços à comunidade ou uma doação de cestas básicas. Eu busquei fazer um estudo no estado do Paraná para ter uma ideia de quantas pessoas presas por corrupção e eu tinha um aqui. Fiz um levantamento e eu esperava que não haveria nenhuma, não é verdade? Porque alguém aqui lembra de algum grande corrupto preso em sal do Paraná? Pode levantar a mão? Um grande corrupto no Paraná. Um? Bom, isso significa que nós não temos grandes corruptos no Paraná, não é? Ninguém lembra? E, para minha surpresa, eu encontrei 54 casos de pessoas presas por corrupção. Pois bem, eu fui analisar. Perplexo, assustado, fui analisar o que é isso. Jamais pensaria, não lembro de um sequer. E o que eu constatei foi que, dos 54 casos, 52 dessas pessoas haviam praticado crimes como tráfico de drogas, roubo, contrabando e descaminho e direção alcoolizada. E, na hora de serem presos, ofereceram uma propina para não serem presos. E os outros dois que sobraram dessa lista? Um era um oficial de justiça que recebeu dinheiro para fazer uma notificação. E o outro era um louco, porque foi submetido a uma medida de segurança, que não é propriamente uma pena criminal. Esse é o perfil. E se nós projetarmos isso para a esfera nacional, nós veremos que isso acontece de um modo muito similar. Se nós tirarmos o mensalão, esqueçam o mensalão, que foi um caso atípico. Atípico dentro da história do Supremo Tribunal e atípico porque começou direto na última instância. Nós temos quatro instâncias. O único país do mundo que tem quatro instâncias. Alguém lembra de um caso que foi da primeira à última instância e resumitou em execução de pena? A pessoa foi presa por corrupção? Tem uns cinco. Alguém lembra de algum aqui nessa fatéia? Pode levantar a mão e falar. Lalao? Bom, Lalao foi submetido a uma prisão domiciliária. Aquela prisão tipo... Mas eu vou contar. Um. Mais algum? Mais algum? Luiz Estevam está para ser preso agora, né? Está para ser preso após essa nova decisão do STF. Foi preso por um tempinho também no passado. Dois. Quem mais? Georgina, três. Quem mais? Teve um cara do caso Anões do Orçamento. Não sei se vocês vão lembrar. Esse caso aconteceu no comecinho da década de 90. O cara foi preso ano passado. Outro. Um pivô dos anões do orçamento morreu. Quem não lembra desse caso? É um caso em que deputados foram pegos com a mão na massa. Com muitos recursos controlados por eles. Em nome próprio. Que desviaram. E um deles apresentou a seguinte justificativa. Vejam bem. O que aconteceu foi que eu ganhei mais de 100 vezes na loteria. Deus me abençoou. É essa figura mesmo. Pode passar, por favor. Nós vivemos no paraíso da impunidade dos corruptos e corruptores. Dos réus e o colarinho branco. Mas o que gera tanta impunidade no Brasil? Bom, em primeiro lugar, no Brasil e no mundo é difícil você descobrir corrupção. Corrupção é um crime que acontece entre quatro paredes. Há os sussurros. Não interessa a ninguém revelar que a corrupção aconteceu. As pessoas estão ali. Elas foram beneficiadas. Elas não querem perder os benefícios. Que elas ganharam. Não deixa de ser munhas. E pior, o pagamento da propina, mesmo quando nós sabemos que houve corrupção, Ela é feita por atos que nós chamamos de atos de lavagem de dinheiro. Que pegam dinheiro sujo e fazem com que esse dinheiro pareça limpo. O que torna muito difícil comprovar, mesmo quando a gente sabe que a corrupção aconteceu. Já passam por esses dois filtros naturais próprios do crime de corrupção. Mas é pior do que isso. Quando nós sabemos e provamos, a punição demora 10, 15, 20 anos. A simples demora já nos traz um sentimento de injustiça. Mas é pior do que isso. A demora faz com que aconteça o que nós chamamos de prescrição. Que é uma espécie de cancelamento do caso criminal, daquela pena. E você entrega um atestado de boa conduta para o réu, ainda que tenha sido condenado por corrupção. Simplesmente porque o processo demorou muito tempo na justiça. Essa é a nossa realidade. Quando o caso não prescreve, temos novas dificuldades para executar a pena. E quando nós conseguimos, nós descobrimos que a pena é baixa. A pena é risória. É uma piada. É uma piada de mau gosto. A pena da corrupção parte de dois anos e é normalmente fixada de modo próximo a esse mínimo legal. No Brasil é essa tradição. Uma pena inferior a quatro anos, ela é executada num regime aberto, que é o nada. Ou ela é substituída por penas como prestação de serviços à comunidade e doação de cestas básicas. Algo desproporcional em relação à gravidade ou mal causado pela corrupção, não é verdade? Mas é pior do que isso. Essa pena é perdoada depois de cumprido um quarto dela. Por um decreto de indulto natalino. Essa é a nossa realidade. Nós viemos no país da impunidade. Isso traz frustração e trouxe frustração ao longo da minha vida profissional. Assim como trouxe para todos os meus colegas. Pode seguir. Decidindo não desistir. Não fazer com que a minha frustração levasse simplesmente à inércia e ao desânimo. Eu decidi mudar de trincheira. Fui estudar em Harvard. Passei um ano estudando em Harvard. Um sistema que funciona melhor do que o nosso. E essa é a foto da nossa formatura em Harvard. É como aquelas formaturas americanas. A gente joga para cima as coisinhas, tira foto. E quando eu voltei... Pode passar, por favor? Eu fui com cuidado a trabalhar num caso grande. Nesse momento não era o momento mais propício na minha vida para eu trabalhar num caso como esse. Era um caso em que na primeira busca e apreensão que foi feita haviam sido colhidos mais de 80 mil documentos. Na primeira. Eu havia recém-voltado de Harvard. Meu objetivo agora era batalhar por justiça em outra trincheira. Na academia. Tentamos mudar o sistema por dentro. Pela academia. Fazendo propostas legislativas, talvez. A partir da academia. Eu estava grávido do meu primeiro filho também. E esse caso era um pepino. Não era um caso glamouroso. O que aconteceu foi que esse caso acabou se tornando a Lava Jato. Hoje a Lava Jato tem 23 fases. Tem quase mais fases do que o Candy Crush Saga. Nosso objetivo é chegar lá, bater o Candy Crush Saga. Quando eu bater, a gente tem que parar. E eu aceitei. Eu aceitei porque nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Por quê? Aquela diferença que o pastor Piragini comentou entre a realidade e o teu sonho, a tua visão, é algo que tem que nos estimular a caminhar. E não nos forçar a sentar, cruzar os braços e esmorecer. Nós temos duas opções em relação à corrupção. Todos nós aqui temos. Passar sentados o resto da vida reclamando ou agir. Ou ter uma atuação construtiva para mudar a nossa realidade. A Lava Jato nos levou a um caso com excepcionais resultados. Nós temos 180 pessoas aproximadamente acusadas criminalmente por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esse caso foi o caso que mais recuperou dinheiro da história. Disparado 2,9 bilhões de reais já recuperados. Nós temos dois anos de caso. O caso que mais recuperou, para você ter ideia, recuperou menos de 100 milhões de reais na história. Tudo que entrou de repatriação de ativos, valores que estavam fora, de criminosos, que voltaram e voltaram para os cofres públicos, antes do caso Lava Jato, somados da menos de 45 milhões de reais. Tudo isso foi alcançado por meio de provas colhidas por acordos de colaboração, pedidos de cooperação internacional, buscas e apreensões. Lembrando que acordos de colaboração jamais são pontos de chegada de uma investigação, mas são apenas bons pontos de partida. A gente usa eles para ver onde a gente pode chegar. E só se a gente colher provas boas e consistentes, nós acusaremos alguém. Se não, não. A palavra do colaborador jamais é usada por si só. Isso nos traz ao primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você quer alcançar o que é difícil, vá além de onde outras pessoas parariam. Persevere, líder, onde outros desistiriam. Existe uma frase do Max Weber em que ele fala que o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Algumas pessoas às vezes me dizem, então, como dá a corrupção, não adianta, o país do jeito, não tem jeito. Olhem que paradoxo. Nós que damos jeitinho em tudo, paramos de acreditar que o nosso país tem jeito. E o que Max Weber nos fala é que se pessoas não tivessem atuado para fazer um avião decolar, o que era considerado impossível, isso jamais seria acontecido. Quanto mais fazer uma voz ser transmitida pelo celular, ou fazer uma cirurgia à distância usando robótica e a internet. Primeiro princípio, então, é não desista, persevere. A segunda parte da história que eu gostaria de compartilhar com os senhores é aonde a Lava Jato pode nos levar e mais. E por que eu, que estou sentado aqui, cidadão e líder, o que eu tenho a ver com isso? Entramos, então, um pouco na Lava Jato. Aonde é que a Lava Jato pode nos levar? Eu gostaria que você investisse um minutinho conversando com a pessoa ao seu lado sobre isso. Você acha que a Lava Jato vai mudar o país? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Se você não conhece a pessoa, dê um boa noite a ela, se apresente e converse um minutinho. Pouco barulho na sala. Esses dias eu fui fazer uma palestra para um grupo de mulheres, umas 200 executivas. Vocês não têm ideia do que virou aquela sala quando abri esse momento. E tive dificuldade de retomar. Então, onde a Lava Jato pode nos levar? Quem é que acha que a Lava Jato muda o nosso país? Levanta a mão para nós termos uma ideia. Bastante gente. Quem acha que a Lava Jato não muda o nosso país? Levanta a mão. Fica à vontade de levantar a mão também, tá? Menos gente. Mais gente acha que vai transformar do que não vai transformar. Eu tenho a minha opinião, vou dar para vocês em alguns instantes. Antes eu gostaria de abordar alguns outros aspectos para chegar lá. Esse mapa, ele retrata o índice de corrupção segundo a transparência internacional. Aquele órgão que apoia a campanha das 10 medidas contra a corrupção. Quanto mais amarelo está o país, menos corrupto ele é. Quanto mais vermelho, mais corrupto ele é. É coincidência, gente. Esse é o mapa da transparência internacional. A transparência internacional dá uma nota para o país. Quanto menor a nota, mais corrupto esse país é. A nota do Brasil é 38. Uma nota minimamente aceitável é uma nota acima de 50. Nós somos comparados ou estamos equivalendo na nossa nota, no ranking, a países como Bósia, Bósia e Herzegovina, Burkina Faso, Índia, Tailândia, Tunísia e Zâmbia. Esses são os parâmetros com os quais o Brasil é comparado no tocante ao quesito corrupção. A corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B. Estou chegando lá, viu? Não é um problema de um partido A ou de um partido B. Não é um problema de um governo A ou de um governo B. Nós, brasileiros, não podemos ter memória curta. A corrupção vem desde longa data. Como aquela menina naquele vídeo comentou jocosamente, talvez nós tivéssemos que dar um restart desde a vinda das pessoas para o Brasil, porque quem veio de Portugal para o Brasil foram os degregados, foram pessoas que eram expulsas por terem cometido os crimes. Algumas pessoas comparam isso com as pessoas que imigraram para os Estados Unidos, que vieram no Mayflower e eram pessoas religiosas, cristãs, que buscavam alcançar os seus sonhos. Um perfil completamente diferente de pessoas. Em 1650, Padre Antônio Vieira foi ao Jornal Nacional da época, 1650, que era o púlpito, e fez lá um sermão chamado de Sermão do Bom Ladrão. Nesse sermão ele falava que os governantes portugueses não vinham aqui buscar o nosso bem, mas sim buscar os nossos bens. Que eles, e não os ladrões de galinha, eram os verdadeiros ladrões. Qualquer semelhança, mera coincidência, agora sim, não é? Um tempo depois, em 1822, e quem descreve isso, é o autor do livro em 1808, se desenvolveu uma rima no Rio de Janeiro, e coloca assim, quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, mas quem rouba muito esconde é promovido de barão a visconde. Essa era a rima que eles criaram. Getúlio Vargas, lá por 1655, teve seu governo acometido por uma série de escândalos de corrupção, inclusive envolvendo a Petrobras. Foi cunhada uma expressão lá, que eu acredito que vocês ouviram, Mar de Lama. Se vocês ouviram, é porque essa expressão sobreviveu ao longo de toda a nossa história, para fazer referência a escândalos de corrupção. Corrupção foi objeto de acusações durante a ditadura militar, durante o período de nova democracia e desde o ano 2000. Apenas na década de 90, antes do governo atual, um autor, que foi o autor do primeiro compêndio sobre corrupção no mundo, um brasileiro, ele contabilizou 88 casos de corrupção apenas na esfera federal. Isso nos traz para um cenário de corrupção endêmica, de corrupção sistemática, de corrupção que acomete as estruturas, a história, o modo de pensar do brasileiro. Agora nós temos duas opções. Nós podemos passar o resto das nossas vidas dizendo que nós somos vítimas da nossa história ou nós sermos autores do nosso futuro. Ou nós assumirmos as nossas mãos, as rédeas da nossa história. Na Lava Jato se comprovou desvios da Petrobras de 6,2 bilhões de reais apenas para pagamento de propina. Esse não é o prejuízo total. O prejuízo total é estimado pelo Tribunal de Contas da União em 29 bilhões de reais. Pela Polícia Federal em até 42 bilhões de reais. Agora isso aqui, gente, é apenas a ponta de um iceberg. Porque esse valor é ínfimo quando nós comparamos com o total de corrupção apontada ou estimada por organizações internacionais e por estudos nacionais no Brasil. A ONU aponta que no Brasil nós temos corrupção que soma isso aí. Passa, por favor. Isso aí. 200 bilhões por ano. Por ano. É muito dinheiro, não é? É um dinheiro que nos deixa até com dificuldade imaginar concretamente o que nós poderíamos fazer com tanto dinheiro. Pode passar? Agora, a Lava Jato muda o país? Na minha perspectiva, Deltan, e pode não ser melhor do que a perspectiva de vocês, a Lava Jato não muda o país. Nós tratamos de um tumor e o melhor que nós podemos conseguir é a recuperação do dinheiro desviado, naquele caso, e a punição dos culpados. Mas o problema é que o sistema é cancerígeno. Lembra do mensalão? Várias pessoas colocaram sua esperança sobre o mensalão, mas enquanto o mensalão era processado, o petrolão estava em pleno vapor e ainda não havia sido descoberto. Nós podemos, sim, mudar o país, mas se nós usarmos esse caso como um ponto de apoio e usarmos alavancas que vão promover mudanças no sistema naquelas condições que favorecem a corrupção. Foi por nós percebermos que a sociedade estava colocando sobre a Lava Jato uma expectativa de transformação tal que nós não somos capazes de entregar, que nós passamos a gestar medidas que podem atuar sobre aquelas condições que favorecem a corrupção no nosso país. Nós não somos pagos para isso. Nosso trabalho é atuar em casos concretos. mas, assim como você, líder, nós devemos estar abertos, com os olhos abertos, para as oportunidades que nós temos para servir a sociedade. Nós devemos estar abertos, com os olhos abertos, para as oportunidades que nós temos para servir. Isso nos levou a dez propostas contra a corrupção. Foram escritas a partir de Curitiba, no caso do Lava Jato, com a consulta de especialistas em todo o país, foram levadas ao Procurador-Geral da República. Ele olhou para as medidas, falou, um, vocês são boas? Consultou especialistas, fez uma consulta popular e fechou esse pacote e apresentou à sociedade em março de 2015. Existem dois modos, basicamente, de tratar a corrupção. O primeiro modo é olhar para a corrupção como um problema moral. E ela é realmente um problema moral. É um problema de moral individual. Agora, o problema dessa primeira perspectiva é que o tratamento da corrupção fica no âmbito individual. Para solucionar o problema da corrupção, dentro dessa primeira ideia, bastaria nós todos combinarmos e nós estendermos esse ajuste para o resto do mundo e dizermos, vamos combinar que a partir de hoje nós não praticaremos todos mais corrupção. Agora, isso é um tanto utópico. Por isso, o mundo se inclina para uma segunda perspectiva de tratamento da corrupção. Olhar para a corrupção como um problema social sobre o qual nós devemos incidir com políticas públicas. Essa segunda perspectiva não nega a primeira, continua sendo um problema moral, individual, mas vamos olhar para a pessoa que decide praticar corrupção como alguém que faz uma análise de custos e benefícios. Vamos concordar que corrupção não é um crime passional, ninguém pratica corrupção por paixão ou porque a pessoa está viciada e vai praticar corrupção. Corrupção é um crime racional feito no ar-condicionado de um gabinete em que a pessoa pondera quais são os custos e quais são os benefícios. No prato dos benefícios está o dinheiro que ela desvia, no prato dos custos está a probabilidade da punição, que vocês viram qual é, 3% e o montante da punição que vocês viram que é ridículo. No prato da balança dos benefícios está o dinheiro que a pessoa desvia, que é alto e que traz vários benefícios pessoais e que é difícil de ser recuperado no Brasil. As nossas propostas elas giram bastante em torno de alterar essa equação na linha do que recomendam as pessoas que mais estudam corrupção no mundo. Nós precisamos ser instrumentos para recuperar o dinheiro desviado, tirar o peso desse prato da balança dos benefícios e ampliar o peso ou colocar algum peso no prato dos custos. Probabilidade de punição e montante de punição. E o que que impunidade tem a ver com corrupção? Tudo, como eu mencionei, é feita uma análise racional. Quem diz isso não é Deltan, mas são pessoas que estudam corrupção no mundo, os autores mais proeminentes como Robert Hildegard da Califórnia, Rose Ackerman da melhor universidade de direito do mundo, Yale, Michael Sandel de Harvard e pessoas que estudam o que nós chamamos de criminologia do colarinho branco. Autores que se especializam em entender o crime praticado como crime de corrupção. Por isso, essas nossas dez propostas têm três eixos centrais. O primeiro eixo é prevenção. Evitar que a corrupção aconteça. Para implementar esse eixo, nós propomos coisas que funcionaram em outros lugares do mundo, em países ou locais que nos trazem esperança como Hong Kong. Nós propomos campanhas em marketing de massa. Como vocês viram naquele vídeo produzido aqui pela igreja nas palavras de um jovem, a nossa cabeça está zoada. Não é? Nós todos já assimilamos uma certa cultura segundo a qual várias transgressões são admissíveis. Nós precisamos mudar essa cultura por meio de campanhas de marketing de massa para que o marketing de massa nos sensibilize quanto aos problemas que a corrupção grande e pequena traz para nós, para as pessoas ao nosso redor e para a sociedade. Nós propomos projetos em pesquisas em escolas e universidades, testes de integridade sobre agentes públicos, a possibilidade de alguém reportar a corrupção para nós sem que aquela pessoa fique exposta às pessoas que praticaram corrupção com medo de represálias. Nós propomos também a existência de uma punição adequada e o fim da impunidade, porque nada adianta ter uma punição adequada se a pessoa se impune. A pena da corrupção é ajustada para variar de modo proporcional segundo o valor desviado e brechas na lei que permitem que a pessoa escapa são fechadas. Por fim, são propostas medidas recomendadas também internacionalmente tudo o que nós propomos existe em outros países que são berço da democracia mundial e nós propomos pedido para viabilizar a recuperação do dinheiro desviado de modo adequado. São 20 projetos que foram englobados como 10 medidas contra a corrupção. Nós não teremos tempo para tratar de cada um deles especificamente. Eu vou pedir para vocês passarem 10 slides. Podem passar. Um, pode passar. Pode ir. Dois, vai. Três, quatro, cinco, seis, pode seguir. sete, oito, nove. Pode seguir até depois do décimo. Para que essas propostas sejam levadas ao Congresso como aconteceu com a ficha limpa, nós precisamos de um milhão e meio de assinaturas que é o que nós estamos alcançando amanhã. Amanhã nós teremos um evento em São Paulo de comemoração a isso. Eu gostaria de agradecer de modo muito especial esta igreja que se envolveu nesse processo, que colheu milhares de assinaturas para que isso aqui se tornasse realidade. Mas nós não podemos parar. Em primeiro lugar, porque as assinaturas simbolicamente representam o quanto de apoio. Nós continuaremos coletando assinaturas. Deixe-me fazer um parênteses. Vocês lembram da escravidão na Inglaterra? Quem é que viu aquele filme Amazing Grace sobre a escravidão na Inglaterra? Várias pessoas, né? Então, aquele processo de fim de escravidão, fim de uma injustiça histórica como a corrupção, envolveu a propositura apenas entre 1788 e 1800 de cerca de 170 petições públicas. São os nossos projetos e iniciativa popular lá na Inglaterra por ano. 170 petições públicas por ano. Até a abolição da escravatura em 1830 foram mais de 5 mil petições públicas, 5 mil projetos e iniciativa popular acompanhados de centenas de milhares de assinaturas. Nós temos mais de 880 entidades que apoiam como o Tribunal Transparência Nacional, como a Associação de Juízes Federais, uma entidade altamente imparcial, mas se nós queremos que isso chegue com força ao Congresso e que isso seja tramitado no Congresso de um modo efetivo para ser aprovado, nós precisamos de mais, quanto mais, melhor. E mais, nós precisaremos, inclusive, de estratégias junto ao Congresso. Nós chegaremos lá. Nós estamos em tese numa contagem regressiva, mas, na verdade, nós já sabemos que amanhã nós atingiremos essa meta. a minha pergunta nessa segunda parte da história foi aonde a Lava Jato nos leva. A Lava Jato nos leva, se tiver sucesso, a punição e recuperação dentro desse caso específico. Nós não podemos cantar vitória porque é um caso em andamento. Agora, se nós queremos mudanças, nós precisamos mudar as condições que hoje favorecem a corrupção. Aqui entra o papel dos líderes, o papel de vocês. Nós precisamos de pessoas que exerçam sua influência para que isso aconteça. Esse processo de implementação dessas mudanças passa por três fases. E se você quer conhecer melhor essas propostas, basta acessá-las no site. Se você digitar 10 medidas no Google é o primeiro que vai aparecer. Lá tem um resumo de duas páginas, um resumo mais elaborado de 14 páginas, nós chamamos ele de sumário executivo e tem a íntegra dos projetos com justificativa com 100 páginas. A primeira fase foi a de formulação das propostas. Check está superada. A segunda fase é de colheita de assinaturas particulares e de apoios de entidades. Estamos ainda em andamento e colheremos mais. E a terceira fase vai ser a tramitação e nós queremos aprovação no congresso desse projeto. Precisamos de vocês, líderes, em tudo isso. Isso me lembra um pouco de uma história inspiradora que a Bíblia nos conta, que é a história de Esther. Esther, como vocês sabem, era uma rainha e em um determinado momento o seu povo seria exterminado. E ela teve uma oportunidade de ouro para influenciar nesse processo. Agora, ela, para fazer isso, correria riscos, risco inclusive de vida. Se ela se aproximasse do rei para pedir alguma coisa e o rei não esticasse o seu cetro para ela, ela é uma pessoa que poderia ser morta por ter abordado o rei sem ter sido convidada tanto. Esther foi ouvir um conselheiro e o conselheiro falou isso para ela. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de liderança em que você se encontra. Quem sabe? Quem sabe não é para servir a sociedade e para promover as transformações sobre as quais nós brasileiros sonhamos é que você não desempenha o papel de líder que você desempenha. Pode passar, por favor? É preciso que cada um de nós reflita sobre como pode contribuir. A nossa contribuição como grupo aqui em Curitiba foi essas 10 medidas contra a corrupção. Nós não somos pagos para isso. Eu não sou pago para fazer palestras. Eu não recebi um real para fazer as 112 palestras que eu fiz sobre as 10 medidas contra a corrupção. Essa eu não conto. Essa é sobre liderança. Mas foram 112 palestras sobre isso. Palestras que eu fiz muitas vezes deixando os meus filhos, bebês em casa e viajando pelo Brasil para fazer palestras. Nós precisamos, cada um de nós, olhe, para o que nós podemos fazer ainda que isso me leve a sair da minha zona de conforto e exige algum sacrifício pessoal. A não ser que nós queiramos, para o resto da vida, reclamar da situação que nós vivemos e reclamar com culpa porque nós não fizemos o que nós podíamos quando nós podíamos fazer. Uma frase do Martin Luther King, pastor batista norte-americano e ativista social, ele coloca aqui o que preocupava a ele não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Essa é a última tragédia para ele, é o silêncio dos bons. Por que que eu estou aqui e vou me envolver em relação a isso? Tá bom, doutor, isso que você apresentou é bonito, mas por que que eu vou me envolver agora? Qual é o... O que que deve... O que que eu devo pensar para me levar a esse engajamento? Em primeiro lugar, o dano que a corrupção causa. Essa é uma questão de serviço à sociedade. Essa é uma questão de amor ao próximo. Aqueles 200 bilhões que são desviados anualmente com a corrupção poderiam ser usados para multiplicar por 3 tudo o que se investe em saúde na área federal. Nós poderíamos ainda usar esse dinheiro, pode passar, para multiplicar por 3 tudo o que se investe em educação na área federal. Poderíamos ainda, poderíamos construir 10 escolas por cidade brasileira e ainda sobraria dinheiro. Isso pode ser usado para multiplicar por 5 tudo o que se investe em segurança pública não só na área federal, mas estadual e municipal tudo junto. Poderíamos ter uma sociedade 5 vezes mais segura. Nós poderíamos também investir esse dinheiro para resolver problemas estruturais no nosso país. Nessa charge, o motorista está surpreso com quanto asfalto no meio desse buraco. A corrupção é pessoal. Esse buraco que está lá nesse asfalto mata hoje alguém que você não conhece. Amanhã, mata a pessoa que você mais ama na tua vida. Corrupção não é algo abstrato que acontece lá em Brasília de sangue de nós. Ela afeta as nossas vidas. Não apenas as classes menos favorecidas, mas também as mais favorecidas. Nós poderíamos retirar da faixa de miséria os 10 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comprar o que comer. Não estou falando de qualquer conforto sem o qual nós não viveríamos. Não estou falando de banho quente, de uma sobremesa. Estou falando de dinheiro para comprar os alimentos que correspondem às calorias necessárias à subsistência humana. A corrupção, agora trazendo um pouco para números, saindo daquelas imagens, ela afeta, existe uma correlação, esse é um gráfico feito com base no Banco Mundial e na Transparência Internacional feito pela Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que mostra a correlação entre índice de desenvolvimento econômico e índice de corrupção. Quanto mais corrupto é um país, pior é o índice de desenvolvimento econômico, desculpa, índice de desenvolvimento humano. Esse índice, ele reflete basicamente três coisas. Educação, tempo de escolaridade, saúde, tempo de vida e renda per capita. Três fatores que são indicativos centrais do desenvolvimento humano de uma sociedade. Lutar contra a corrupção é uma questão de amor ao próximo e de serviço à sociedade. A segunda razão que eu daria para nós desenvolvermos nessa luta contra a corrupção como líderes é que nós vivemos uma janela de oportunidade. Talvez nós não vivemos outra janela como essa na nossa vida. Nós não tivemos uma janela como essa no nosso passado. A sociedade nunca esteve tão sensível ao problema da corrupção. A corrupção hoje é apontada pelos brasileiros como o maior problema do nosso país. Isso nunca aconteceu na história e já houve duas pesquisas recentes que indicaram a mesma coisa, indicaram isso. O Luiz Eduardo Soares que é o pai do Capitão Nascimento ele é antropólogo e cientista social ele fala que a Lava Jato é a pequena escotilha que pode nos fazer ver um futuro diferente e mais promissor. A jornalista Miriam Leitão indo mais ao ponto ainda ela coloca que para o Brasil a Lava Jato pode ser se se nós aproveitarmos a oportunidade se nós líderes aproveitarmos a oportunidade a semente de um recomeço. Pode seguir de novo? O segundo princípio que eu extrairia disso tudo que nós conversamos agora dessa segunda parte da história é atente para as oportunidades de servir a sociedade especialmente como líder neste momento histórico neste momento histórico de luta contra a corrupção. Não se omita usando a inspiração do Stair pode ser pode ter sido para isso que você chegou aonde você está. Pode ser sido para isso que você chegou ao papel de liderança que você exerce hoje. Chegamos à terceira parte da história e ela diz respeito ao foco do líder. O foco do líder deve estar na causa. Vamos ver um videozinho que explora isso. Ladies and gentlemen at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen start to finish in under three minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's this first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore. It's about them. Plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader but the followers because you find that new followers emulate the followers not the leader. Now here come two more people and immediately after three more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out. They won't be ridiculed. But they will be part of the in crowd if they hurry. So over the next minute you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first if you are the type like the shirtless dancing guy that is standing alone remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement not you. Okay. But we might have missed the real lesson. The biggest lesson if you noticed. Did you catch it? Is that leadership is over glorified. That yes it was the shirtless guy was first and he'll get all the credit but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders that would be really ineffective. If you really care about starting a movement have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that. Ted. Thanks. for coming up as legendas this locutor he speaks about how to start the movement and shows the image of the movement that was started in a mountain in a mountain that a maluco solitário levantou e começou a dançar e de repente outras pessoas se juntaram a esse maluco solitário que realmente precisava de coragem pra você ser o primeiro a se levantar a se levantar e estar do lado daquele maluco solitário agora conforme a gente começa a chegar a pessoas e quem emula os seguidores não é o líder mas são os primeiros seguidores e são esses seguidores que fazem esse maluco solitário se tornar um líder agora chega um momento em que ele chama de turning point em que começa a ser ruim você ficar sentado não se exige mais coragem pra você se levantar mas é confortável levantar e mais ainda é estranho você ficar sentado de tanta gente que já se levantou e se uniu àquele movimento e ele extrai algumas lições disso você pode colocar o próximo slide ou eu coloco algumas lições a primeira lição é que não é tudo deve gerar em torno não do líder mais a causa e a segunda lição é tenha coragem pra saber ser liderado pra se levantar e quando você vê uma causa boa você se juntar a um maluco solitário que está dançando hoje 19 maracanãs com 80 mil pessoas já declararam apoio ao projeto o maracanã é isso que vocês estão vendo 19 maracanãs já declararam apoio às 10 medidas contra a corrupção mas isso foi um longo processo foi um longo processo em que persistência e atitude de líderes foi fundamental eu lembro de uma palestra que eu fiz pra 8 pessoas lá no começo uma das primeiras palestras eu fiz pra 8 pessoas às vezes dava vontade de desistir várias vezes dava vontade de desistir pessoas chegaram pra mim e falaram isso aí não vai dar certo vocês lembram daquela hiena herde ó céus ó vida isso não vai dar certo muita gente ao nosso redor gente é hiena herde e mais essas palestras que eu fiz eu fiz compatibilizando com o trabalho do caso e mais do que isso com dois bebês se você a pessoa ao teu redor tá assim ó quando eu falei dois bebês essa pessoa é pai pode ter certeza dois bebês dão muito mais trabalho do que a lava jato foi porque líderes se levantaram e emularam os seguidores que isso aconteceu líderes abriram portas e agiram aqui eu tava numa igreja em Fortaleza em que havia cerca de 2.500 pessoas presentes porque os líderes lá se movimentaram porque os líderes fizeram acontecer nesse mesmo dia eles entregaram milhares de assinaturas e assim foi com diversas igrejas e lideranças de todo o país lideranças de universidades lideranças de universidades lideranças de órgãos de medicina lideranças de ONGs líderes sociais que não tem vinculação com nenhuma entidade pessoas voluntárias se levantaram e colheram dezenas e milhares de assinaturas artistas se levantaram e colocaram a sua imagem da qual eles vivem em risco apoiando o movimento muitas vezes exige coragem pra você se levantar como líder e apoiar uma causa e como nós vimos como líderes nós devemos aproveitar as oportunidades da condição que exercemos para fazer o bem foi isso que nós buscamos fazer na Lava Jato e é isso que nós precisamos fazer cada um de nós aqui isso nos traz ao terceiro princípio e último que eu gostaria de compartilhar líder ou liderado mantenha em mente que você não é o foco mas é sim a causa líder ou liderado tenha presente que o foco não é você não é sobre você mas é sobre a causa se a causa é boa tenha coragem para se levantar e começar a dançar mesmo sozinho no meio da multidão tenha coragem para se levantar e dançar do lado da primeira pessoa que se levantou mesmo sozinhos no meio da multidão pode seguir? agora por fim eu gostaria de fazer uma palavra pessoal não perca a capacidade de se indignar nem a sua esperança muitas pessoas a perderam por inúmeras vezes não só nesse caso mas também no caso da lei da ficha limpa pessoas chegaram para os líderes da ficha limpa e chegaram para nós falando isso não vai dar certo isso não vai dar certo por essa razão por outra não vai passar no congresso é tido do pé dos congresistas isso não vai passar no Supremo Tribunal Federal mais tarde a ficha limpa deu certo e nós acreditamos que isso aqui pode dar certo como nós vimos antes com Max Weber muitas vezes o possível é algo que antes era chamado de impossível a minha sugestão líder é que você lute por as causas em que você acredita pelas causas que você ama pela sociedade e pela terra em que você pisa como você lutaria por um filho doente que tem câncer eu duvido que você desistisse de um filho doente com câncer por mais que inúmeros médicos buscassem tirar suas esperanças você continuaria lutando você dobraria os joelhos você buscaria o impossível porque você ama aquele filho assim como você lutaria por esse filho o meu desafio hoje pra você é que você lute pelo teu país o teu país não é um lugar o teu país é o conjunto das pessoas que te cercam e as quais nós como cristãos amamos Nelson Mandela colocou que sempre parece impossível até que seja feito sempre pareceu impossível acabar com a escravidão na Inglaterra até que foi feito acabaram com a injustiça histórica sempre pareceu impossível em Hong Kong combater a corrupção e Hong Kong hoje está na décima oitava posição de país mais honesto do mundo naquele ranking da transparência internacional quando o Brasil está na 76ª posição ou seja Hong Kong conseguiu sair de um sábio da corrupção endêmica ser o 18º país mais honesto do mundo quando nós somos o número 76 sempre parece impossível até que seja feito isso também aconteceu na África do Sul sempre pareceu impossível unir raças diferentes até que foi feito que nós possamos daqui a 10 anos dizer que sempre foi impossível acabar com a corrupção no Brasil até que nós juntos fizemos se você quer usar a sua liderança e influência para termos um Brasil com menos corrupção e menos impunidade eu gostaria de fazer três desafios para você tenha em mente que isso não é envolvimento político partidário mas é exercício assim de cidadania e tenha em mente um senso de prioridade vivemos uma janela histórica de mudança e se nós perdermos essa janela é possível que nós não a tenhamos mais muitas vezes talvez você tenha ido para o Paraguai ou para Miami e tenha lá pensado o seguinte bom, eu não gastaria isso que eu estou gastando mas aqui é tudo mais barato e eu vou aproveitar porque é uma oportunidade nós vivemos essa oportunidade nós vivemos a oportunidade de promover mudanças e ter um país melhor e talvez nós não vivemos ou vamos ou outra como essa ao longo da nossa vida e eu queria deixar três desafios para vocês podem passar primeiro continuar acolhendo as assinaturas quanto maior o número de assinaturas maior será o incentivo para a tramitação e aprovação desse congresso de modo sério segundo lugar continuar obtendo cartas de apoio de escritórios qualquer pessoa jurídica hospitais ONGs e assim por diante em terceiro lugar estar pronto para se engajar nós pediremos o encaixamento de pessoas voluntárias em outras ações para que esses projetos tramitem de modo sério no judiciário no legislativo lá na nossa página das medidas nós colocaremos ações se você quer acompanhar como está acontecendo a luta por essas medidas quer ter mais informações sobre o combate à corrupção gostaria de deixar a dica para você curtir a página pública que eu tenho no facebook lá eu vivo postando matérias sobre as 10 medidas sobre o combate à corrupção minha página pública está em nome de Deltan Dallagnol eu não sabia porque eu era ignorante em facebook mas quando você curte uma página você passa a ser alimentado pelo que é postado lá e eu queria te convidar a curtir a página do movimento Mude que é um movimento que nasceu em Curitiba para apoiar especificamente essas medidas foram as primeiras pessoas que se ergueram ao lado do louco solitário na montanha para apoiar essas medidas contra a corrupção curtam para acompanhar para encerrar revisando o que a gente conversou hoje em primeiro lugar persevere se você quer alcançar o que é difícil líder persevere em segundo lugar engaje-se nas causas em que você acredita viva atento às oportunidades de servir especialmente como líder nesse momento histórico contra a corrupção por fim viva a causa corajosamente lembre que você não é o foco mas sim a causa e com o foco certo tenha coragem para se levantar e lutar por uma causa em que você acredita e a pergunta que eu deixo é nós podemos contar com você? eu posso fazer uma foto vamos fazer uma foto quem apoia as 10 medidas contra a corrupção e vamos levantar a mão pode ser se quiser levantar também fica à vontade olha lá um, dois, três e vai lá sensacional obrigado a todos vocês vamos juntos construir um país melhor obrigado